Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um tutorial de make muito lindo, muito básico, tá? Muito rápido. E eu já tô de base, tá? Pra a gente facilitar as coisas, pra o vídeo não ficar tão comprido. Então agora a gente vai passar o pó, tá? Vamos pegar aqui o pó. Isso, olha aqui esse pó. Foca lá a cor do pó. Pega o... Vamos pegar o pincel, né? Olha aqui, foca o pincel do pó. Agora a gente vai passar o pó. É na cara inteira. Não é na tampa que é pra passar. É pra pegar o pó, tá? O pó. Agora no rosto inteiro. Quando você achar o seu rosto, você passa. Passa no rosto inteiro. Não precisa... É no rosto inteiro. Não é que nem eu, só na bochecha. E também não precisa economizar pó, tá? Vamos lá, meninas. De novo. Pega o pó. Isso. Isso. Agora vamos lá. Na cara. Na cara toda. Muito bom. Olha como fica bom essa... Dá uma... Dá uma secada, assim, na pele, entendeu? Tá bom de pó, eu acho. E... Tem que tomar cuidado, senão você bate o pó na cara da gente, né? Então vamos lá. Vamos largar aqui o pó. Vamos fazer um contorno. O contorno, ó. Você sente o ossinho da sua bochecha. Tá vendo? Aí, ó. Você faz um biquinho, assim, de peixe, ó. E aí... Tá vendo esse... O buraquinho que fica, ó? Na bochecha. Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Pega só um pouquinho, tá? Um pouquinho. Tá? Dá uma zofrada. Dá uma zofrada. E aí você vai do... Do aqui, ó. Do... Do biquinho do peixe. Isso. Da orelha até a metade do rosto. Mais pra baixo. Um pouco. Eu errei. Não. Isso tá no meu cabelo. Não precisa, tá? Põe pra trás o cabelo. Ó. Vamos de novo. Porque não ficou muito bom. Vamos melhorar do outro lado. Pega só um pouquinho. Do outro lado. Até... Tá ótimo. Tá ótimo. Esse contorno no nariz, um pouco. No risco do nariz. Sabe, assim, no ossinho. No ossinho, tá? Ó. Tá vendo que ficou bem no ossinho? Então, aqui no pescoço, pra esconder o papo. Um pouquinho na testa também, pra diminuir. Você não tá... Mas você tem que pegar um pouco mais, tá? Porque esse que sobrou, já acabou no pincel. Então, pega um pouquinho mais e passa na testa. Ele disse um pouquinho. Ai, olha que lindo. Olha que disfarçada que dá no tamanho da testa. Vocês tão vendo, né? E vamos passar um blush. Meu Deus. O blush, gente, você sorri assim, ó. E passa só naquele gordinho da bochecha, assim. É. Isso. Entendeu? Não é pra passar na bochecha inteira. Porque a gente já passou o contorno. E a gente vai passar agora só na parte... É, fofinha da bochecha. Essa aqui. Vamos sorrir. E aí a gente passa. Isso. Olha. É só isso. Dá uma esfumadinha. Fica... Na boca. Não precisa. É só na bochecha, tá? Eu passo porque eu gosto. Eu acho que dá uma cor natural pra boca. Mas não precisa, tá, meninas? Tá bom de blush. Agora, com cuidado, pra não cair as coisas da mesinha, a gente vai pegar o iluminador. É, largou. Largou em cima da mesa. E a gente vai um pouco mais pra esquerda. E pegou isso. Iluminador agora. Tá? O iluminador, ele vai bem naquele ossinho em cima da massa do rosto. Vamos dar uma iluminada aqui. Muito brilho. Porque brilho é maravilhoso, né? E... Eu gosto de passar assim, sem pincel. Porque eu acho que fixa melhor o brilho. Aí você dá uma esfumada. Uma espalhada assim no rosto, né? Pra ficar toda brilhosa. Na orelha, porque dá uma diminuída na orelha. É, ele dá uma limpada também. É bom, viu, gente? Na massa do rosto a gente vai passar de novo. Porque agora com o pincel dessa vez. E aí também a gente vai passar um pouco no nariz, no meinho, assim, sabe? Pra dar uma afinada no nariz. Passa mais brilho. Mais brilho. Eu gosto de muito brilho. Sem estragar a maquiagem, tá, gente? Não precisa estragar. Não tem necessidade. Eu não tô achando no meu nariz. Eu tô um pouco perdida. Ai, meu Deus, meninas. Eu sou louca mesmo. Ai, achei. Ai, que ótimo no olho, né? Pincel também pode guardar. De vez em quando eu gosto de fumar o pincel, tá? Mas não precisa fazer, tá? É opcional. Vamos pegar a sombra. A sombra é nos olhos. E eu tô fazendo esse movimento aqui de sombra ridículo. Mas não precisa fazer, tá? Já peguei. E eu vou passar na minha pálpebra a sombra. Essa aqui tem quatro cores, mas eu vou fazer uma misturinha delas. Tá? Tá bom de sombra. Vamos passar no olho agora. Ai, desculpa, gente. Eu tô meio louca hoje. Ai, é no olho. É só na pálpebra de cima, mas pode passar um pouco embaixo, tá? Porque dá um visual natural, assim. Mas passa mais em cima mesmo. Na pálpebra de cima. Vamos pegar mais sombra. E passar de novo. Pra dar um tchan. É aquele look noite, né? A gente não quer nada básico aqui. A gente quer ficar muito bem maquiada pra sair à noite com o boy. Óbvio. Então agora que a gente já passou a sombra. Quer dizer, tá passando. Agora que a gente tá passando a sombra. Isso, penteou a sobrancelha. Vamos largar o pincel. O pincel pode... Aquela fumada que eu falei pra vocês. Eu sou doida. Agora a gente vai passar um delineador. Mais fino, tá? Não é isso aqui não. Isso aqui é rímel. Ele... Aí... Não, não, não. Não é. Não é. Esse. Esse delineador. Não é batom nem rímel. É. É delineador. O delineador a gente vai fazer um traço bem fininho. Na nossa pálpebra. De cima, né? Que é aquele olhar gatinho que a gente vai fazer. Na pálpebra de cima. Não tô pálpebra na outra pálpebra. Não sei se tava passando embaixo. É na pálpebra de cima. Aquele traço bem fininho que você dá uma puxada. Isso. Ficou ótimo. Olha, gente, que perfeito. Agora do outro lado. Não precisa furar o olho da gente, tá? Tá ótimo. Vamos tampar ele aqui. Deixa eu procurar a tampinha. Tá ao contrário. Agora tá certo, ó. Aprendam, hein? Tem que fechar direitinho. Cuidado pra não colocar no rosto enquanto você tá fechando. Agora o rímel. É da mão direita, tá? Não é o batom. É o da mão direita. De novo. Tô confundindo hoje. Ai, não sei o que tá acontecendo comigo. Minha cabeça não tá boa. Aí a gente vai passar o rímel aonde? Onde que passa o rímel? Nos cílios. E olha só esse rímel. Que lindo. Ele vai nos cílios agora, hein? Vamos bem devagar pra gente não ficar cega, né? É, nos cílios. Nos cílios da gente. Né? Olha só como eu passo, assim, bem de cima pra baixo, né? Porque pra dar um pouco. Agora fodeu tudo. Tá ótimo desse olho. Vamos pro outro. Ai. Vamos passar no outro olho. Vamos lá. No outro olho. Ai, achei meu olho. Ai, esse é meu nariz. Não achei ainda. Tá ótimo. Tá bom de cílios. Tá bom de cílios. Eu tô cheia de cílios. Vamos fechar. Bem fechadinho. Viram os cílios, né? Notaram? Agora vamos passar o batom pra finalizar. Último passo. Vai. Uh! Finalmente! Ó! Aí, dedinho. Achou. Vamos passar o batom que vai na boca, tá, gente? Tira o cabelo que tem na boca. Agora a gente vai passar o batom. Esse batom é azul. Eu acho ele muito lindo, muito exótico. Muito excêntrico. É... Tem que ter um pouco de força pra girar a tampa. Tá? Vamos lá. Ah, é na boca que se passa, tá? Não é na bochecha que nem eu fiz. Prestem atenção como eu passo, hein? Uh! Pss! Uh! Uh! Pode passar um pouco, por favor? Uh! 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 Tô bom! Tá ótimo! Eu passo um pouco abaixo da boca, que é pra parecer que a boca é maior. Vocês não acham que tá... E no dente também, que ó, também parece que o dente é mais branco. E... Vocês não acham que aumentou a minha boca? Então, essa maquiagem, ela valoriza muito o rosto da gente, como vocês podem ver. Então, depois de fazer ela, você tá pronta pra sair com o crush, tá? Pra pegar o boy, manda mensagem pra ele e fala, tô pronta, vem me buscar. Ele nem vai acreditar que você se maquiou tão rápido, tão... Ele vai ficar chocado com a sua beleza. Você ficou 100% mais bonita depois dessa maquiagem. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, tá? Se inscreve se você ainda não for inscrito. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, desse tutorial maravilhoso. Eu tenho certeza que ele vai facilitar muito a sua vida. Eu tenho certeza que você aprendeu muito, principalmente no jeito de passar batom, que eu tenho certeza que você passava errado. Você não passava assim que nem eu. E... Então é isso, meninas. Se vocês querem ver mais tutoriais... Deixe aqui nos comentários, tá? E... Então até o próximo vídeo. Beijinho. Beijinho. E tchau! Pera, eu ponho... Arrumo meu cabelo. Põe meu cabelo pra frente. Não, não. Tipo, o que tá... A parte comprida... Põe pra frente. Esse é meu rosto. Como ele é macio. Vamos passar. Isso aqui é só pra distrair vocês um pouquinho. Vamos tocar a bateria agora. É... 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 É...